E aí galera do farm, como é que vocês estão? Bão demais na conta? Andrade da MLMod aqui. Tinha o Andrade gravando um vídeo aqui cedo pra vocês. O Andrade mudou os horários dele, talvez as lives não vão ser a noite mais, porque tá meio virado no GAD as coisas, né? Então eu tô muitas vezes indo dormir 3 da tarde, 2 da tarde e acordo 2 da manhã. Aí acordo 2 da manhã e começo a mexer nos mapas e já acorda cedo, porque já que a gente, né? Acordar cedo é quem cedo madruga, né? Então cresce. Gente, cês entenderam? Pois então, tamo aqui editando, fazendo a bandeirantes, que sim, o bandeirantes vai para os consoles. Tô modificando tudinho aqui, cidade e tudo, né? Pra quem já tem a versão. E agora sim, vai com a cor original, né? Marcos quebrou a cabeça aí pra caramba, até conseguir mudar aí, né? As cores pra ficar. Então, parabéns aí ao tio Marcos, cada dia evoluindo mais nas edições. O Marcos faz parte da Renegados, né? Que é uma equipe que dá junto com a MLMod, né? Andrade, ML e Renegados. Tá, mas cês entenderam. Vamos tá fazendo a versão desse mapa diferente. Tão colocando a escola aqui, ó. Pra quem quiser estudar, né? Vamos colocando as coisinhas aqui. Agora tamo fazendo a parte. Postinho de combustível, ok? Igrejinha pra cê pagar os pecados de vocês, tá? Cês vêm cá pagar os pecados de vocês, tá bom, cambada? Ponto de venda. Tamo refazendo. Vamos refazer a usina. Tô refazendo tudo. Aqui onde tinha a chacra, não vai ter a chacra mais, tá? Vai ser um ponto de venda ali também. Por quê? Ah, aquele curral de vacas que tinha aqui, ó. Eu removi. Por que que eu removi esse curral de vacas aqui? Tem uma reclamação aí, tipo, é igual o tio Cristian fala, né? Três reclama e cem gosta. A gente não escuta o elogio dos cem que gosta. Mas os três que não gostam ou um que não gosta é mais massivo, tá? Reclama que no farm agora, se você é dono dessa fazenda e tem outros currais de vaca por outros lugares, você é dono e parceiro. Então, resumindo, nos meus mapas, a partir de hoje, não tem curral de vaca fora do que for ao redor da sede. Mas, tio, mas aí ficou ruim. Era bom quando tinha mais curral de vaca mais longe. Pois é. Mas por causa de uns abestado, né? Que pra mim é abestado, que eu não entendo nada do jogo. Isso fica meio chato, esse tipo de coisa, né? Porque eu acho que tinha de aprender a fazer o seu próprio mapa. Porque aí ia entender as dificuldades que a gente tem, né? Porque no FS19, você conseguiria colocar algumas coisas. Agora, hoje em dia, não. Já tem um negócio ali que é meio complicado pra você por fazenda. Os mods em teste. Deixa eu puxar uma página aqui. Primeiramente, vou puxar essa página aqui, que é... O mapa ainda está pendente em recall, tá? Tá em recall. Pra quem não sabe, recall. Aliás, recall da design já tá demorando até demais, né? Porque o mapa foi mandado dia 24. Tá? Dia 24. Então, não tá em recall ainda. Os mods em teste. Já estão testando ainda. Deixa eu aumentar isso aqui. Pra ficar melhor pra vocês lerem. Tá? Os mods em teste aqui, já tem bastante. Até o... Esse aqui eu não conheço, não. Não sei nem de onde que vem esse mapa aqui. Aqui, ó. Também. Aqui, ó. Já entrou pra console, ó. Uma... Uma... Uma grau de IP. Uma grau de IP. Já tá em teste pra console. Bom, tá? Então, saiu nossos mapas, mas também tem outros mapas pra sair. Agora, sim. Eu tenho, ó. 283 mods. Me espera. 11 dias que é a expectativa. Mentira, gente. 15 dias a mais a expectativa. Já a gente tá com larota nisso aqui, ó. Então, tá. Só que assim. O pessoal tá falando assim. Nossa, demorando demais sair os mods BR. Galera, tem tanto tipo de mod. Que assim, ó. A gente tem de respeitar a opinião. Talvez os objetos que o pessoal vai pondo. Os veículos que tem dia que o farm mais parece um jogo de corrida. Do que um próprio simulador de fazenda. Com os tipos de mod que vai saindo. Só que talvez agrada a pessoas. Talvez não agrada a nós. Que nós estamos esperando um mod especificado. Igual eu quero que meus mapas saiam logo. Mas pra outras pessoas é bom. Então a gente tem de respeitar. Não é que o mod que vai sair. Não é bom. Igual esse mod aqui. Pelo jeito. Grime. Isso aqui deve ser pra batata. Nós. Ah, mas nós não usa batata. Mas talvez tem uma pessoa que tá esperando esse mod. Pra batata. Então. A gente deve respeitar, né. A opinião. Beleza. Outra coisa que eu quero falar. Sobre o nosso blog. Eu vou atualizar hoje. Bastante mod aqui no blog. Tá faltando. Eu sei. Mas é porque é muita coisa. Pro que o Android fazer. Tá. Muita coisa pro tio fazer. Então. Isso aqui é o tio Cristian. Tá gente. Isso aqui nem eu não. O tio Cristian gosta disso aqui. Ó. Ó lá. E ó. Engraçado que ele usa boné. Até no jogo. Né. Vocês já sabem porque que ele usa boné. Né. Quem acompanha aí sabe. Coloca aí. O tio Cristian. O tio Cristian lá ó. Vou falar nada sobre ele. Aqui ele traiu né. Ele sempre usa massa em massa. Aqui. E o cara quando usa essa roupa aqui ó. Da DLC Kubota. Você já sabe né. Tadinho do Cristian. Pois é. Então tem nosso blog também. Vamos continuar a edição aqui. Então. A gente vai tá fazendo aí. Sobre questão dos horários. Meus horários mudou. Talvez eu vou tá fazendo live mais cedo. Muitas vezes não vai ser. Vai ser depois do almoço. As lives ali. Pra me fechar as minhas horas. Vamos editando aqui. Vamos conversando. Então. Não. Vou editar aqui agora. Esse pedaço aqui. Então. Nesse meio tempo aí. O tio Andrade. Vai tá fazendo essas lives. Mais cedo. Não vai ser. Depois das sete horas. Igual era. Por quê? Por causa disso. Entendeu? Simplesmente. Por causa do meu horário. Tá bom? Meu horário aí agora. Tá meio bagunçado. Então. Eu vou até conversar depois. Com o tio Araguaia. Sobre isso. Né? Por causa que pra mim. Tá melhor eu dormir. Porque vocês sabem. Que tem aquele negócio aí. De que diz que. O horário da gente dormir. Que muitas vezes. Eu tava dormindo muito bagunçado. Gente. Eu não tava descansando. Igual. Hoje mesmo. Cara. Eu descansei tanto hoje. Mano do céu. Eu não dormi. Eu desmaiei. Sabe? Eu dormi. Mais de dez horas. De sono. Então isso é bom. Mas pra que que você tá abrindo isso daí? Deixa isso aí fechar tranquila. Então. Então pra mim foi muito bom. Eu tá dormindo nesses horários aí. Eu gostei. Tá? Pra mim. Eu descansei bem. Então. Muitas das vezes. Eu vou tá fazendo. As lives aí. Em horários completamente diferentes. E durante as lives. Essa semana foi muito boa as lives. Porque. Várias pessoas. Foram lá. E coisas que eles tinham dúvidas. Sobre as edições. Como fazer né. Igual como otimizar o mapa. Que é. Como otimizar o mapa Andrade. É. Remover. Sabe aquelas texturas. Que vai ficando. Você importa o trem. Vai ficando. E vai ficando aquele tanto de pasta. Que você puxa de um mapa pro outro. E vai puxando aquele tanto de pasta. E quando você vê. Tem uma pasta dentro da outra. E a outra pasta. Mas o que que você tá falando? É disso aqui. Deixa eu explicar pra vocês. Deixa eu abrir o mapa aqui. Que eu vou corrigir os problemas já já. Cadê? Cadê? Aqui ó. Aqui ó. Bem essa pasta. Que vamos puxar aqui. Do terceiro monitor. Que fica em cima aqui. É porque assim. É até uma dica pra vocês. Sobre o monitor. Você pode ver que meu monitor não sobe. E eu tenho um monitor aqui em cima. Como eu jogo Call of Duty. Quando você tá jogando. Que você sobe o mouse. Ele passa pro outro monitor. E buga o jogo. Então o que que você faz? Eu tenho que jogar pro segundo monitor. Pra mim lá no terceiro monitor. E aí eu consegui puxar tudo pra cá. É bom. Essa é dica né. Boa. Então vamos aqui no Limeira. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra você. Tá vendo aqui a pasta texturas? Tá vendo a pasta texturas? Aqui nessa pasta texturas. Deixa eu pôr isso aqui. E deixa eu abrir essa pasta desse mapa que nós estamos editando. Já tá aqui né. Eu acho que é esse. Ou é esse. É esse. Deixa eu puxar aqui. Esse tá no segundo monitor. Aqui ó. Já tá vendo que aqui também tem uma textura. Isso aqui tem uma textura. Se eu abrir essa textura. Isso aqui ó. Tá vendo que aqui dentro tem mais pastas. E aí se eu abrir tem pasta dentro de pasta e pasta e pasta. Isso aqui não é bom tá. Ó. E mais pasta. E dentro da pasta vai ter mais pasta. E assim vai aumentando. Isso não é legal. Tá. E a Giants tem um limite de 5 pastas pra melhor otimização. Então é de 5 pastas pra baixo. Já nesse aqui. Se você clicar que eu já fiz a otimização em live com os meninos. Você pode ver que já tá. Não tem pasta. As texturas já estão todas aqui. Então isso é bom pro mapa de vocês também tá. Até pro carregamento do mapa. Isso fica bem mais rápido. Tá bom. As texturas estão aqui ó. Nessa daqui. Entenderam. Não né. Se não entendeu. Cola na live que. A gente vai falar sobre isso daí. Né. Que que isso aqui que tá ligado. Ah eu tava reproduzindo um vídeo. Fecha. Ah que tipo. Então. Esse tipo de coisa. Eu tô sendo feito em live. E eu tô gostando disso. Porque aí o pessoal. Acaba aprendendo né. E aí. Porque a pessoa fala. Pô tio. Você não quis mais fazer as aulas. Não. As aulas não vai ter mais. Quem quiser aprender. Pode entrar lá na live. A gente dá a dica que for lá. Não tem problema. Não precisa. Enfiar a mão no bolso. Porque da última vez aí. A pessoa fez pra. Entre aspas. Dizendo que ia ajudar. E acabou depois. Dando ruim né. Falando. Mais do que o furico. Então. Vamos evitar isso aí. Porque. Meu Deus do céu. Misericórdia. Depois dessa. Nada disso. Não falo em nada. E. Também. Sobre o mapa. Arroizeiro. Lá. Tô esperando o tio Christian. Tá. Isso aí não tá em mim não. Porque. Porque. Me mandou outro mapa. Pra mim tá. Consertando as coisas aqui. Arrumando mais o tio Araguaia. Que é o mapa. Como é que é o nome do mapa. Pera aí gente. Eu já esquecia. Tanto mapa. Agora nós estamos arrumando o mapa. Pinheirinhos. Tá. O talismã. Eu dei uma parada. Deixei. Agora eu tô mexendo aqui no. No Pinheirinhos. Já foram consertado um monte de coisa. No Pinheirinhos. Sobre as texturas das folhagens. Tava tudo com erro. Agora eu vou refazer a questão dos postes de energia ali. Vamos refazer as missão. E aí já vai. O mapa ficar do jeito. Hoje é um vídeo explicativo. Pra vocês entenderem tudo que a gente tá fazendo aqui. Tudo que está eles acontecendo. Pra não dar cabelo ruim. Pra depois de falar. Pô. Os cara tá só enrolando nós. Não. Não tem ninguém enrolando vocês aqui não. Ô. Cambada. O problema aqui é que é muita coisa pra gente fazer. Certo. É muita coisa pra gente fazer. A gente tá muito poucas pessoas. Não é muita pessoa aqui. A equipe hoje assim. Na questão de mapas aí. Tá. Tipo eu. O Christian. E o tio Araguaia. E também agora o Eduardo aí. Que tá ajudando muito. Um abraço aí pro tio Eduardo. Tá aí junto com nós. Ajudando a gente também. Eduardo já é conhecido as antigas aí do tio Christian. Então. Conhece o tio Christian de muito tempo atrás Andrade. De muito tempo atrás conhece o Christian. Então. Desse jeito. Aí. A gente tá fazendo essas correria aí. Tá. Nós estamos fazendo essas correria aí. Mesmo sendo no final de ano. Eu nem sei se eu vou viajar falar a verdade de vocês. Eu acho que eu não vou não. Meu pai tinha falado isso pra nós viajar. Né. E passar uns dias lá em Goiânia junto com a família. Mas eu não tô muito afim não. Não tô querendo passar só meio que até o meu pai mesmo. Que eu acho que é o melhor que nós tem. Né. Hoje nós não estamos podendo inventar muita moda não. E eu com esse sono bagunçado meu também. É melhor eu fazer igual eu tô fazendo. Pelo menos eu tô descansando. Tô dormindo né. Mesmo dormindo. Igual muito tempo. Pode achar que é errado. Mas fazer o que né. É o melhor que temos pra hoje. Então. Acho que eu vou deixar assim. Assim. E foi. Bom. Aí nos casos agora ficou essa parte aí. Pra me terminar no mapa Pinheirinhos ali. Tá bem. Sumidouro não tem mais nada pra fazer. Talvez eu vou fazer uma atualização no sumidouro. Sobre otimização. Eu acho que eu vou fazer isso até hoje cara. Que aí o mapa fica mais leve do que já é. Porque tem coisas que você vai aprendendo né. Então vai isso aqui já tá bem mais. O outro vai ficar mais otimizado. Gostei também dessa questão de barranca aqui ó. Tio Crist também gostou. Vocês gostou? Deixa aí nos comentários pra nós. O que que você achou desse tipo de barranca aqui ó. Hein ô cambada. O que que vocês achou disso aqui? Legal né. Hum. Muito bom isso aqui né. Especial de bom isso aqui. Isso aí tá louco. Até vou fazer um negócio aqui. Pra ver. Passar no teste random. Pra ver se isso aqui vai dar erro. Pera lá. Cadê. É aqui. Pronto. Deixa eu até fazer um testezinho disso aqui. Depois eu vou. Eu já venho aqui tudo consertando isso aqui depois. Né. Que eu acho que fica bom isso aqui ó. Que aí vai ficar mais ajeitado. Deixa eu fazer logo no tudo aqui. Ai tio Andrade. Que que é isso que você tá fazendo aí? Pra quem não sabe. Isso aqui que eu tô fazendo. É colocando. Física tá. Pra ele ter física. Física. Tá. Tá debochando. Não vi quieto. É só pra vocês entenderem. Que é assim o vídeo. Muitas pessoas que já saíram isso aí já não viu. Problema deles. Então. Eu vou tá colocando esses negócios aí depois fazendo uns testes aí. Pra ver se vai ter algum problema né. Ah. Mas como assim um teste? É assim ó. Não modificou aquilo ali agora. Salvar aqui. Salvar aqui. Quem ficou no vídeo até agora já vai ver esse negócio diferente aí ó. Vamos abrir aqui. Vamos pegar aqui fazendo a bandeira antes. Vamos copiar ela aqui. Eu sempre deixo ela. Aqui ó. Disco C aqui ó. Tá vendo ó. Teste runner. Agora vamos pegar aqui. Eu tava até fazendo o teste no limeiro ali. Vamos deletar isso aqui todo. E vamos colar aquele mapa que nós trouxe pra cá. Vamos pegar ele. E vamos jogar aqui dentro. Agora aqui vai efetuar um teste. Acabada. Ah mas aí passou tudo nesse teste aí. Já tá no mod. Não. Aí vem a interpretação da Giants. Aí vem outras coisas da Giants. Tio. Por que você não tá trazendo gameplay mais pra mim? Cara. Eu não vou ficar trazendo gameplayzinha. Se eu for trazer um vídeo aqui pra vocês. É assim ó. Pra ensinar alguma coisa. É um vídeo que realmente vai. Sabe. Até o tio Chris falou esse dia. Pra eu começar a mostrar os mods que saem no mod. De uma visão diferente de alguém que mexe com o mod. Não de quem é apresentador. Porque é quem é apresentador. E tudo pra esse tá bom né. Tá show. Tá show. Beleza. Vamos traduzir aqui. Ó. Esse erro aqui é na tradução. Tá por aí mexe. Parará. Isso aqui é por causa que tem algumas conversões. Depois tem de mexer. Isso aqui depois tudo vai ser mexido. Mas só que o problema da colisão. Nós ter ligado lá não teve. Isso aqui é porque tá usando mais de uma textura. E assim ó. Vários materiais atribuídos na mesma malha. Reduzem o desempenho. E aumenta a contagem de slots. A correção não é necessária para passar o envio. Mas recomendamos. Igual por exemplo aqui ó. Esse. Essa igreja aqui mesmo. Isso aqui nos casos é a escola. Seu nome grano. Isso aqui é a escola. Olha o tanto de textura nela. Ah mas como é que a gente sabe se é ela mesmo. É simples. Você quer descobrir quantas texturas tem no objeto. Você vai cortar aqui. Vamos lá abrir o mapa. Ah André. Ele virou tutorial. Virou. Fique quieto você. Não fale nada não. Vamos lá. Bandeirantes. Vamos abrir ele de novo aqui. Agora vamos abrir ele aqui. Bagasse de novo. Abre aí. Tranqueira. Né. É assim. Eu não vou ficar fazendo vídeo de gameplays aqui. Oh estou colhendo. Estou plantando. Ah pelo amor de Deus. Eu não tenho paciência para isso mais não. Eu já estou velho. Tá. Eu estou velho. Vamos ver se é estranho aqui mesmo. Olha lá. É ela sim ó. Tá vendo. É ela. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é clicar nisso aqui. Como é que é esse nome aí. Vamos ver se é estranho aqui mesmo. Tá aqui. Aqui ó. Você vem aqui em shapes. Olha aqui ó. O tanto de textura que tem nela. Tá vendo. Cada uma dessas é uma textura. E essas texturas. Acaba puxando. Desempenho. Aqui ó. Ziba. Ziba. Vamos ver quantos. Só um material. Desk aqui ó. Vamos abrir ele. Vamos abrir esse primeiro aqui. Isso aqui não. Isso aqui não. Não vai fazer muita diferença não. Agora vamos dar uma olhada aqui. Na talha da igreja. Que eu acho que poderia ser ela. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Olha o tanto de material que tem nela. Tá vendo. É aquilo que tá lá. É aquilo que tá lá. Que tá falando que tem vários materiais numa só. Então é isso aqui. Entendeu. Se eu tiver repetido. Aí sim. Da B.O. Tá. Aí é bom você ir lá e tirar. Por exemplo. Você tem. Igual aqui ó. Aqui é 191 a textura. E aqui é 191 a textura. Vamos supor que esse dois aqui fosse um. Os dois fossem iguais. Você tem de entrar lá e tirar essa textura aqui. Ah mas como é que eu tiro essa textura? Ah depois eu ensino. Aí você já tem de entrar no Notepad++ ali. E no editor de texto. E remover por lá. É o jeito mais fácil. É o que eu sei também né. Não tem muito o que eu dizer aqui. Então entender. Entender. Entender agora. Entender. Entender né. Entender. E eu acho que o tio Andrade já vai embora nessa. Eu já expliquei. Já conversei demais. Meu tempo já deu por hoje. Mas que tempo Andrade. Você mal falou. Não não. Mas eu acho que já foi. Olha lá. Hum. Lambert. Lambert. É isso. Já foi ó. Tá. Então é isso tá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse tipo de vídeo. E também deixa nos comentários. Se vocês querem começar a mostrar os mods que saem. Mas eu não vou mostrar qualquer mod não. Eu vou mostrar só alguma coisa interessante também. Tem paciência também não. Pra ficar mostrando trem. Meia boca. E se tiver defeito. Coisa ruim. Eu já nem vou mostrar pra não fazer ibope. Eu já nem mostro. Mas o que você não gostou? Não gostei. Tá. Então vamos fazer sim. Vamos. E pra mais informações. E perguntas e xingamentos. Lá na plataforma Trovo Live. Está acabada. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. E foi.